E aí, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu já recebi a seguinte pergunta algumas vezes. Como é que eu faço para adaptar dois gatos adultos? Ou então, como é que eu faço para adaptar um gato filhote que está chegando e eu já tenho um adulto? Agora eu recebi, qual é o processo de adaptação entre dois gatos mais velhos e filhotes? Será que tem diferença nesse processo de adaptação dependendo da fase da vida do gato? Se você também tem essa dúvida, já curte esse vídeo e se inscreve nos canais para você receber esse conteúdo em primeira mão, super importante aí para você entender a rotina e a cabeça do seu gato. Gente, não tem diferença no processo de adaptação. A gente deve, o gatinho que está chegando independente da idade dele, ele tem que ficar separado e aí a gente vai conduzindo o processo de apresentação e de aproximação. Então, a gente tem um passo a passo para seguir, que a gente fala bastante aqui nos nossos canais, inclusive, e esse passo a passo é exatamente o mesmo para todos os gatos. Então, aproveita e já compartilha esse vídeo também com outros gateiros que estão nessa fase e que, de repente, vão se beneficiar com esse conteúdo.